Novo movimento palesticas, vamos bailar Avinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra calar que vai em cima, pra calar que vai Olha menina, tudo é sensibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai segunda banda aberta e ela recabra o pedro escrito Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ei, 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 ei Avinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra calar que vai em cima, pra calar que vai Olha menina, tudo é sensibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai segunda banda aberta e ela recabra o pedro escrito Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aplausos